Olá mamães e papais, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sabrina Mercier e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vai ser uma resenha desse sabonete líquido da Pompom. Mas antes do vídeo começar, vou convidar você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever e ativar o sininho de notificação. Também deixar o like que ajuda bastante na divulgação aqui do canal. E também deixa o seu comentário que é extremamente importante pra eu saber o tipo de conteúdo que você gosta aqui no canal e eu trazer mais. Ou então só deixa ali uma sugestão de produtos que vocês gostariam de saber como é que foi o nosso uso aqui em casa. E também me siga lá no Instagram, o arroba está aqui. Todas as informações dadas, bora pra resenha. E como eu já mostrei pra vocês, a gente vai conversar a respeito desse sabonete líquido aqui da Pompom. Ele não tem nome nenhum, ele só fala que ele tem um cheirinho só de beber, não sei se esse seria o nome da linha, mas ele é glicerinado. E como todas as resenhas que eu trago aqui pro canal, eu vou ler tudo o que a marca traz de informações pra gente, tanto aqui na frente quanto na parte de trás. Vou falar a respeito da embalagem, o bump dele como que é, o cheiro, dá pra usar esse nascido, como é que foi o uso no modo geral aqui em casa. Então, gente, aqui na frente já vem bem grandão a logo da Pompom. Aí ele fala que ele é da cabeça aos pés, que tem um cheirinho suave de beber, que é sem lágrimas, que é um sabonete espuma glicerinado, que foi uma coisa que eu não me atentei. Eu só vi, pô legal, um sabonete da Pompom, fui, peguei, e só fui perceber certas coisas quando a gente foi usar. Aí fala que ele é glicerinado, que ele é sem corante, testado oftalmo e dermatologicamente, e é sem parabéns. Já vou falar aqui, gente, a respeito de algumas coisas aqui na embalagem. Ele vem todo voltado, né, ao amarelo e ao roxo. E aqui no fundo é amarelo e eles colocaram a fonte, não sei dizer se é um amarelo mais escuro ou é voltado pro laranja. Então, as letras acabam quase que sumindo, fica um pouquinho difícil pra você ler. E aqui na parte de trás, ele vem um textinho pequeno, fala os ingredientes, o modo de usar, pode estar o silêncio que for. É só você dar play pra gravar o vídeo aqui, até o meteoro, se possível, vai passar. Aí fala o modo de uso e as precauções. Então, vamos lá, gente. O textinho, ele fala assim. O novo sabonete espuma pompom limpa o corpo e os cabelos do bebê de forma prática e delicada, deixando-os macios e perfumados. Testado oftalmo e dermatologicamente, mais suave para a pele do bebê. Então, são essas informações que a gente encontra. A embalagem, essa aqui, ela é muito fácil pra você segurar. Eu dou banho no Matheu, no colo, desde quando ele saiu da maternidade, o banho dele é no colo. E esse produto, ele é muito fácil. Com uma mão só, você tá com o bebê aqui, com uma mão só, você consegue apertar esse banco aqui e o produto sair. Eu só não vou apertar aqui agora, porque já já vou mostrar pra vocês em relação a esse banco. Em relação ao cheiro desse produto. Gente, ele tem um cheirinho de sabonete. Aí eu não sei explicar, mas ele me lembra alguma coisa. É um cheirinho mesmo de sabonete. Tipo, sabonete infantil mesmo. E ele, ó, é muito líquido. Também eu não tinha reparado isso quando eu comprei, ó. Ele é muito líquido. E vamos lá ao negócio, né, que eu não tinha, me atentado ao que tá escrito aqui. E eu só fui descobrir quando a gente foi usar. Ó, você aperta, ele é muito fácil, ó, como vocês podem ver. E ele... A gente descarta porque tá fechado, tá? Você aperta ele, é muito fácil, ó. E ele sai em forma de espuma. O Thiago, quando foi usar, ele pela primeira vez, ele até achou que tinha uma coisa errada. E jogou até fora e foi botar de novo. Mas ele sai assim, gente, em forma de espuma. E é muito fácil pra espalhar, ó. Minha mão seca. Como ele é bem líquido, né, ele já vem um pouco molhado. Ele faz uma espuma muito boa. Gente, que cheirinho gostoso. Pelo amor de Deus. É muito gostoso esse produto. Eu acho que eu posso até falar em banho pra recém-nascido, né, como eu disse. Eu dou banho no meu filho no colo. Esse foi o sabonete mais fácil pra eu espalhar no corpo da criança. Ele não escorrega. A embalagem é muito fácil pra você tirar o produto. Outra coisa. Essa embalagem já caiu tantas vezes no chão que você não tem noção. E numa delas, ela caiu. E isso aqui soltou. Quando eu vi que isso aqui saiu, eu até achei que a gente nunca mais ia conseguir usar ele assim. Mas foi muito fácil de colocar esse bump pra funcionar novamente. Gente, é surreal. Quanto esse produto, ele limpa e se espalha, assim, facilmente pelo corpo da criança. Como eu falei, foi muito tranquilo. Em momento nenhum, o Matheus escorregou dos meus braços. E olha que ele já está grandinho, né. Tá naquela face que você quer dar banho na criança. E a criança quer riverar pra tudo quanto é lado. Sai mexendo em tudo que tá no box. Foi super tranquilo. Ele não escorregou. Até o Thiago elogiou bastante esse produto. O Matheus, ele é uma criança que tem a pele muito ressecada. Então, a gente tem um sabonete específico pra usar com ele. E às vezes, gente, eu uso um sabonete, assim, diferente. Pra dar um cheirinho gostosinho, né. Porque o sabonete que ele usa, infelizmente, não tem cheiro. Então, às vezes, eu quero botar um sabonete nele, assim, gostosinho. E esse, eu não vejo diferença nenhuma. De, tipo, ressecar a pele dele. Não. Do jeito como que tá a pele dele, por conta do sabonete que ele já usa, esse aqui mantém perfeitamente bem. Ele ainda tá aqui na minha mão. Óbvio, você sente agarrando, porque é um sabonete. Mas você percebe que ele tem, tipo, como se fosse um óleo, alguma coisa assim. A minha mão chega, tá brilhando. Não sei se vocês vão conseguir ver. Parece que ele tem um óleo. E, em momento nenhum, eu vi isso de, tipo, pô, tá ressecando a pele do Matheus. Porque eu já percebi que ele tem uma dificuldade ali com o sabonete glicerinado. Tem a chance ali de ressecar bastante a pele dele. E com esse, não teve momento nenhum, tá? Eu usei um dia. Aí, eu pensei assim, não, vou usar agora por dois dias seguidos pra ver se vai ter alguma diferença ou não. E não teve diferença nenhuma. Esse sabonete, eu uso mais com o Tygo, que é o meu filho mais velho. E perfeito. Às vezes, eu não quero passar ali o shampoo e o condicionador. Quero uma coisa mais prática. E vai esse aqui mesmo. E o cabelo dele fica maravilhoso. Extremamente limpo e cheiroso. Foi um sabonete, assim, que a gente não tem nada pra falar mal. A gente só tem elogios. Já acredito, gente, que isso aqui vai acabar entrando no meu top 5, assim, sem pensar duas vezes. Em algumas resenhas que eu trago aqui pro canal, falando sobre sabonete líquido, eu sempre falo pra vocês que quando eu coloco o sabonete na mão, eu molho um pouquinho pra ajudar, né, a espalhar. Esse produto, ele nem precisa. Sua mão já vai estar ali um pouquinho úmida, né, que já tá em contato com água. E quando você coloca ali na sua mão, a gente espalha de uma forma maravilhosa. Eu nem sei se a Pompom tem outro sabonete líquido. Se não me engano, acho que ela tem sabonete em barra, né, mas esse sabonete aqui foi um dos sabonetes que a gente olha e fala. Ainda bem que a gente comprou. Gente, eu adorei demais. E o cheirinho gruda na cabeça da criança, ó, e fica por muito tempo. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês já usaram esse produto ou sabem se a Pompom tem outras, outros sabonetes líquidos, deixa aí nos comentários pra mim que eu vou gostar de saber. E se tiver outros ou alguma outra sugestões, eu vou atrás pra comprar e testar aqui com a gente pra ver se vale a pena comprar ou não. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho